Olá pessoas, que bom vê-los pelo menos virtualmente aqui juntos, tá? Espero que tenha tudo corrido muito bem no Carnaval, que vocês tenham retornado aí com saúde e mais do que isso, tenham retornado aí com as baterias totalmente carregadas, para que nós possamos então dar continuidade aí dentro da ciência natureza, desse componente aí de física, meus amigos. Bom, como faz algum tempo, acho que vale a pena nós fazermos hoje uma dinâmica para a gente conseguir rememorar todas essas coisas que nós vimos a respeito de ondas até então. Então veja bem, quando eu disse para vocês sobre ondas, coisas que precisam ficar assim no seu imaginário, na sua cabeça é o seguinte, a primeira coisa é que onda é uma perturbação, que acaba se propagando no espaço. Quando eu digo perturbação, é porque essa propagação, ela acontece apenas no aspecto energético, mas não se propaga matéria numa onda, tá? E quando eu digo onda para você, você tem que levar em consideração pelo menos alguns elementos. O primeiro é a velocidade da onda, a frequência dessa onda e também o comprimento de onda. Isso vai caracterizar uma onda para mim e para vocês. Essa onda pode ser uma onda do tipo tridimensional, unidimensional, pode ser uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, né? E pode ser, obviamente, uma onda transversal ou uma onda longitudinal, tanto faz. O fato é que você perceber que dentro dessas características da onda, a velocidade da onda só está passível de mudança desde que você mude o ambiente por onde a onda se propaga. Então é assim, se eu, por exemplo, emito uma onda sonora, como eu estou fazendo aqui para gravar essa aula, e eu faço isso no ar do estúdio aqui que nós estamos, a velocidade da onda é 1. Agora, se eu faço a mesma coisa debaixo da água, a velocidade muda. Aliás, debaixo da água a velocidade, inclusive, aumenta. Para ondas do tipo mecânica, como o próprio som, quanto mais denso for o meio, maior a velocidade da onda. Agora, se a natureza da onda for eletromagnética, como a luz, acontece o contrário. Quanto mais denso for o meio por onde a luz passa, menor a velocidade da luz. A velocidade máxima que a natureza possui, que Deus permite para a matéria, no caso aqui para as ondas eletromagnéticas, é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E isso vai acontecer no vácuo, ou seja, no ambiente onde você não tem nem o que falar a respeito de densidade. Porque nesse ambiente que eu estou chamando de vácuo, nós temos aí a ausência relativa de matéria. Então ali realmente a luz, ela encontra o seu máximo potencial, a sua maior velocidade possível. Com esses conhecimentos todos que eu passei para você, a princípio você está pronto, você está pronta para que nós possamos resolver algumas questões da sua apostila aí de ciências da natureza, tá? Mas vamos fazer um combinado entre mim e vocês. Obviamente esse combinado, ele vai depender da dinâmica que o nosso querido professor mediador vai estabelecer na sala. Se o meu combinado não servir para o professor mediador, ele pode mudar e deve mudar. Porque ele quem está com vocês, ele é que manda aí na sala. E eu preciso então que ele tenha esse sentimento para poder conduzir o processo pedagógico correto para você. Então para mim aqui vai ser só uma sugestão que eu vou te dar. Como é que a gente vai fazer para poder aprender mais? A minha sugestão é a seguinte. Eu vou ler para vocês a questão da apostila, dou para vocês um tempo para a resolução dessa questão, depois eu volto em vídeo para que a gente possa responder juntos. Mas ia ser extremamente interessante se você com suas próprias forças, o seu próprio conhecimento, fosse capaz de resolver essa questão sem mim, tá? Até porque se você errar, você vai ter oportunidade ainda hoje de fazer a correção e obviamente aprender o que você não conseguiu até o momento. Combinado? Então vamos aqui para o quadro, vamos ver quais são essas questões aí que nós estamos passando para vocês. Eu havia falado inclusive antes do carnaval que eu gostaria que vocês acessassem da apostila do Goiastec. A página 92 seriam as atividades de 1 até 5. E eu vou começar com os senhores e senhoras com a atividade 1. Veja. As seguintes afirmações estão relacionadas às ondas eletromagnéticas. Beleza. Quais são as afirmações? A luz é uma onda transversal. Essa é a afirmação 1. A afirmação 2. A velocidade da luz no vácuo é diferente para cada cor. Afirmação 3. A radiação infravermelha corresponde a um comprimento de onda menor do que o da cor vermelha. Quais estão corretas? Apenas a 1, apenas a 2, a 1 e a 2, a 2 e a 3, ou todas estão corretas? Está aí para vocês, para a sua reflexão, tá? Vamos dar aí uns três minutinhos para você poder tentar responder com consciência. Volto logo, meus amigos. Maravilha, voltando aqui, todo mundo junto e misturado. Espero que você tenha tido sucesso aí na sua resolução. E quando eu digo ter sucesso, não necessariamente é só aquele chute maroto, né? É que você tenha conseguido fazer aí com consciência. É assim que você adquire a aprendizagem. Vem comigo, então. Vamos lá no quadro. Então, relativo às ondas eletromagnéticas. Vamos lá. Vamos ver se essa primeira afirmação faz sentido. A luz é uma onda transversal. Isso daqui está ok. É verdade, tá? A luz é um tipo de onda transversal. Então, em outras palavras, no caso da luz, a sua direção de propagação é perpendicular à sua vibração. Isso é ser uma onda transversal, como a onda numa corda. Se eu pego uma corda, estico ela e dou um golpe na corda para poder fazer uma onda, aquela onda se propaga na horizontal, enquanto a onda ondula na vertical. Isso dá um ângulo de 90 graus, ou seja, é ortogonal, né? Então, isso é uma onda do tipo transversal, tá? Dois. A velocidade na luz, no vácuo, é diferente para cada cor. Gente, isso está falso. Sabe por quê? O único jeito de a gente mudar a velocidade de uma onda, e a gente já combinou isso, é se nós mudarmos o meio em que a onda se propaga. Nada tem a ver com a cor da luz. Se é uma luz vermelha, se é verde, se é uma luz branca, não importa a cor dessa luz, a velocidade não se altera. Eu só consigo alterar a velocidade da luz se eu colocar ela em meios diferentes. Então, a velocidade da luz no ar é uma. A velocidade da luz na água é outra. Outra, se eu colocar a luz em glicerina, é outra velocidade, tá bom? Então, ela só vai mudar caso eu mude o meio. Portanto, a afirmação 2 está incorreta. Olha só a terceira. A radiação infravermelha corresponde a um comprimento de onda menor do que a da cor vermelha. É falso simplesmente por conta dessa palavra aqui, tá? O infravermelho tem uma frequência menor, é verdade, a frequência dele é menor. Entretanto, o comprimento de onda do infravermelho, ele é maior do que a cor vermelha. Veja que o comprimento de onda e a frequência, a frequência, são grandezas aqui inversamente proporcionais. Quanto maior um, menor o outro. Então, se você marcou a letra ázima, essa daqui, quer dizer que você teve sucesso, se acertou. Professor Francisco, do lado de cá, fica orgulhoso de você, tá? Bom, é isso, não é tão complicado, porque até o momento está envolvendo tudo o que nós conversamos, tá? Vez por outra, a gente, através dessas questões, tem oportunidade de aprofundar esse ou aquele aspecto. Aliás, essa é uma das funções das questões que a gente acaba passando também, além de auxiliar você a se avaliar para ver se você está aprendendo, né? Então, vamos para a segunda questão aí da pochila. Vem comigo, senhoras e senhores. Já lembrando aí, meus amigos, que essas questões aí, elas, sem dúvida, tá? São material para portfólio, que vai compor aí, portanto, essa sua nota. Então, a segunda questão diz assim, um menino na beira de um lago observou uma rolha que flutuava na superfície da água, completando uma oscilação vertical a cada dois segundos. Eu vou repetir, porque essa informação é importante. Completando uma oscilação a cada dois segundos, devido à ocorrência de ondas. Esse menino estimou, como sendo de três metros, a distância entre duas cristas consecutivas dessa onda. Com essa observação, o menino concluiu que a velocidade de propagação da onda era D. Aí tem aí as letras para você poder resolver. Eu já vou te dar uma dica antes de você começar. Para resolver essa questão, você vai precisar da seguinte equação. A velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Se você souber onde colocar cada um desses termos, a sua questão vai estar resolvida, tá bom? Daquele jeitão, vamos gastar esse tempo aí, esse aí vai merecer pelo menos de quatro a cinco minutos para você poder fazer essa resolução. Conto com vocês. Meus queridos, minhas queridas, vamos voltando aqui, porque agora eu acho que dá para nós resolvermos juntos aí e vamos pegar cada uma dessas coisas que ele está falando, tá? Vamos tentar para começar a desenhar uma onda desse tipo aí que ele está querendo. Vamos lá comigo. Então aqui ele está dizendo para mim que ele viu uma rolha que flutuava na superfície da água. Eu sei que ele está falando de uma rolha na superfície da água, então isso daí seria uma onda bidimensional. Mas eu vou desenhar essa onda aqui bidimensional alguma coisa mais ou menos assim. Ele colocou a rolha aqui, né? E aí ao redor da rolha começou a formar ondinhas. Olha lá, começou a formar ondas. Cada onda dessa é uma crista da onda, ou seja, é um ponto de máximo dessa onda. A rolha está bem aqui no centro. Ele disse que a distância entre uma crista e outra, né? Lâmbida, então essa distância aqui é um comprimento de onda, ele disse que vale três metros o comprimento de onda. Então aqui ele já falou para você do comprimento de onda. Uma outra informação que ele falou é o seguinte, ela completa uma oscilação vertical a cada dois segundos, ou seja, ela faz uma volta completa, uma oscilação completa a cada dois segundos, pessoal. Bom, ele falou aí o período nesse caso, ele disse para a gente o período dessa onda vale dois segundos. Bom, se o período aqui ele vale, portanto, dois segundos, fica fácil de eu e vocês encontrarmos a frequência. Porque você vai se lembrar que nós conversamos que a frequência, ela é o inverso do período, um dividido pelo período. Se é um dividido pelo período, a frequência é um dividido por dois hertz, né? Que é a unidade de frequência quando você tem um período em segundos. Então veja, meus amigos e minhas amigas, eu tenho o comprimento de onda e eu tenho a frequência. Basta eu substituir nessa equação e encontrar a velocidade. A velocidade, então, é o comprimento de onda, que é três, vezes a frequência, que é um sobre dois. Olha, meus amigos e minhas amigas, três vezes um é três mesmo. Dividido por dois, isso daqui vai dar 1,5 metros por segundo. Pronto? Então a resposta nossa é a letra césima. Essa daqui é que nós vamos usar. Quando a gente envolve, assim, questões que estão relacionadas à equação, é essencial que você reflita como é que o professor Francisco conseguiu pegar cada termo da equação. A parte da física, de fato, é quando você consegue reconhecer cada um daqueles termos de onde que veio. O comprimento de onda, a frequência, o período e tudo mais. A parte matemática seria mais trivial, porque você substitui o que você já reconheceu antes, faz a continha, que no nosso caso envolveu multiplicações e divisões, pronto, você tem a resposta, tá bom? Precisamos juntar tudo isso para a gente poder responder esse tipo de questão. Não é tão trivial, por isso eu sempre considero que você vai repetir essas questões para ver se compreendeu, ok? Para poder fugir um pouco desse tipo de questão, vamos para uma questão um pouco mais divertida, talvez tendo um quadrinho aí no meio, é a questão três da sua apostila. Para o quadro comigo, vamos lá. Então, a questão três, ela está assim, ó. Está falando do controle remoto, não funciona, né? E aí vem a moça e diz, é porque você pegou o celular. Com o celular, obviamente, se você não tiver o aplicativo, né? Porque tem uns aplicativos de celular que controla a TV, você não consegue resolver. Mas são tantos equipamentos, né? Que a gente acaba lidando no nosso dia a dia, que a gente pode realmente confundir. Bom, então vamos lá, vamos para a questão. O controle remoto e o telefone celular são emissores de ondas eletromagnéticas. A respeito das ondas eletromagnéticas, afirma-se que... Vamos lá, primeira afirmação sobre onda eletromagnética de novo. São ondas transversais, é a primeira. Segunda, não se propagam no vácuo. Terceira, as que têm maior frequência têm menor comprimento de onda. Das afirmações acima, letra A, só a 1, está correta? Só a 2? A 1 e a 2? A 1 e a 3? Ou a 1, a 2 e a 3? Deixo essa reflexão com vocês, aquele tempinho maroto, 3 minutos para essa, está passando de bom. Vamos lá, pessoal? Show de bola, podemos retornar, já vemos como é que funciona. Agora deixa eu desmistificar para vocês essa questão aí de ondas eletromagnéticas. Essas todas aí que ele mencionou, são características de ondas eletromagnéticas. E eu vou reforçar agora, vem comigo no quadro. Então a primeira diz, são ondas transversais? Sim, nós já combinamos, inclusive na questão anterior, de que são ondas transversais. Eu estou batendo nessa tecla com vocês. Então essa afirmação está maravilha. Dois, não se propagam no vácuo? Gente, onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer lugar, inclusive no vácuo, tá? Então essa daí está falsificada. Se ele tivesse dito onda mecânica, aí eu concordo. Veja, o som é uma onda mecânica. Se eu estiver no vácuo do espaço, eu não consigo falar sem um dispositivo especial. Eu não consigo fazer com que o meu som se propague no espaço. Então por isso que o dois está falso. Três, as que têm maior frequência têm menor comprimento de onda. Verdadeiro, né? A gente já falou que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Portanto, corretas estão a um e a três. Você marcou a letra D, você está antenadaço. Você está compreendendo tudo o que está acontecendo. Parabéns, viu? Está muito bom. Bom, mas eu senti que na questão anterior, quando a gente tentou fazer alguns cálculos, você acabou titubeando, acabou tendo alguns embaraços, alguns problemas. Eu quero repetir uma questão com cálculo para a gente conseguir se acostumar com esse tipo de dinâmica, com esse tipo de conhecimento. E é para isso que eu trouxe para vocês a quarta questão. Vamos lá no quadro. A quarta questão bacana é que ele já colocou para mim, para vocês aí, o desenho, a figura. Isso vai facilitar a barbaridade. Vamos lá. Uma onda senoidal, que é onda desse tipo. Vamos falar onda senoidal? Imagina uma onda assim, do jeito que está na figura. Que se propaga por uma corda, é produzida por uma fonte que vibra a uma frequência de 150 Hz. Ele já falou para mim a frequência, isso é ótimo. O comprimento de onda e a velocidade de propagação dessa onda são... Então ele quer duas coisas. O comprimento de onda lâmbida e a velocidade v. Estão aí as opções, senhoras e senhores. Bom, como você utilizou aquela equação na questão número 2, eu vou repetir, vou pedir para que você use aqui também para poder resolver. Vamos lá. Aquele tempo de novo, aqui 5 minutos merece para você poder raciocinar sobre essa questão. Voltamos já. Maravilha, meus amigos e minhas amigas. Agora nós temos condições de resolver juntos aí essa questão, tá? Vamos ver como é que está funcionando aqui essa questão. Como é que a gente pode resolver, porque primeiro ele quer o valor do comprimento de onda, não é? O comprimento de onda, ele sai da figura. Desde que você se lembre o que é comprimento de onda. Gente, comprimento de onda é essa distância horizontal que faz com que a onda parte de um ponto e volta para o mesmo ponto. Por exemplo, ela vem, veio, subiu, desceu, quando chegou aqui ela voltou para o mesmo ponto. Eu repito, olha o que a onda fez para voltar para o mesmo ponto. Ela precisou subir, desceu e depois começou a subir de novo. De novo, de novo, aqui ela começou a subir, desceu e voltou a começar a subir de novo aqui, tá? Essa distância daqui até aqui é o valor do comprimento de onda lâmpida. Como é que a gente descobre, deixa eu apagar para não ficar carregado demais a nossa figura, como é que a gente descobre esse tal então de comprimento de onda? Sabe por quê? Porque do jeito que ele mostrou aí para mim e para vocês, o que ele tem aqui, na verdade, é o comprimento todo da corda. Esse de 1,2 que está aqui é o comprimento todo da corda. Como é que eu descubro o comprimento de onda? Veja, imagina que eu divido essa corda em três partes, tá? Daqui até aqui é a parte 1, daqui da 1 até a 2 eu tenho a segunda parte e da 2 até a 3 eu tenho a terceira parte, tá? A pergunta que o professor Francisco faz é a seguinte, a corda ela tem no total 1,2 metros. Qual é a distância até o número 1? Do início da corda, aqui ó, vou chamar isso aqui de 0, até o número 1. Quanto vale essa distância aqui, senhores? Tá? Bom, como eu estou dividindo a corda em três partes, 1,2 dividido por 3 vai dar 0,4 metros. Então, daqui até aqui é 0,4. Portanto, daqui até aqui é mais 0,4. E daqui até aqui é 0,4 de novo, porque quando eu pego 0,4 com 0,4 e 0,4, volta para 1,2. O comprimento de onda lâmbida é essa que está do começo até lá o número 2, essa parte 2 da corda. Então, eu pegar 0,4 metros mais 0,4 metros. Portanto, o comprimento de onda lâmbida é de 0,4 metros. Metade da questão está resolvida com essa análise. A outra metade pede a velocidade, porque eu e vocês sabemos que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade, ela vai ficar... O comprimento de onda que a gente acabou de descobrir... Perdão, ali eu coloquei 0,4, né? É 0,4 mais 0,4. Então, é 0,8. Me perdoem. Então, aqui, na verdade, é 0,8. Então, corrigindo 0,8, porque foi 0,4 com 0,4. Então, a velocidade é 0,8. E a frequência, ele deu no texto. É 150. 0,8 vezes 150 é a mesma coisa do que 8 vezes 15. É igual, é fazer a mesma conta. 0,8 vezes 150 é 8 vezes 15. 8 vezes 5 é 40, vão 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, eu tenho que a velocidade, nesse caso, é de 120 metros por segundo. Essa daqui é o restante da resposta. Então, quem marcou comprimento de onda 0,8 e velocidade 120 metros por segundo, a letra B, você acertou. É isso mesmo, tá? Bom, espero que você tenha entendido melhor quando envolve um pouco de conta, mas você já percebeu que essas contas sempre vão pedir para que você use a equação. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Essa equação vai ser importantíssima para qualquer tipo de onda, seja mecânica ou uma onda eletromagnética, como é o caso aí que a gente acabou de usar, que foi uma onda mecânica, né? Uma corda é uma onda mecânica, porque tem um meio de propagação dessa mesma corda, tá bom? Vamos finalizar? Fechar com o fechar tudo aqui de forma áurea juntos, né? Então, vamos para a última questão, que é a 5, tá? A quinta questão, ela pede o seguinte. As ondas luminosas são constituídas pelas oscilações de um campo elétrico e um campo magnético. Essa é a primeira afirmação. Segunda, as ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. E três, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. O que que tá correto aí, gente? Eu quero o seu julgamento. Daqui a três minutos, estamos voltando. Muito bom, senhoras e senhores. Agora, então, para a gente poder se certificar de que entendemos cada coisa dessa daí, a gente consegue, então, julgar essas três afirmações. Vamos começar pela primeira aqui juntos. Vem lá, vamos lá. Então, a primeira diz assim, As ondas luminosas, que também são eletromagnéticas. Diga-se de passagem, tá? Eletromagnética. Luz é um tipo de onda eletromagnética. São constituídas pelas oscilações de um campo elétrico e de um campo magnético. É verdade, meus queridos. Esse é um aprofundamento da teoria que eu quero te mostrar. Quando você tem aí uma onda eletromagnética, como a luz, ela tem parte dela sendo um campo elétrico, que tá vibrando numa direção aí, e a outra parte sendo um campo magnético. Por isso que você tem uma onda eletromagnética, tá? É por isso que a gente pode cortar aqui, e você entender... Opa, cortei até no lugar errado, hein? Você pode entender aqui, tá? Que essa é realmente... É uma onda do tipo eletromagnética. Tá aqui, eletromagnética. Porque ela tem uma parte elétrica, outra parte magnética. E veja que são ondas transversais, porque elas se propagam numa direção e vibram noutra. Então, realmente, isso está correto. A primeira assertiva está ok. A segunda, as ondas sonoras precisam de um meio material para se propagar. Verdade verdadeiríssima. Toda onda sonora, que é uma onda mecânica, precisa de um meio material para acontecer. A terceira, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. É verdade. Mesmo que tenha um meio material, elas se propagam. Mas se não tiver, elas ficam tranquilas. Elas também vão acabar acontecendo. Portanto, nesse caso, todas as afirmativas estão corretíssimas. Espero que você tenha aprendido com essas questões. Sei que tem algumas que não são tão triviais, merecem reflexões para que você possa entender melhor. E isso só acontece com a persistência, com a sua insistência em revisitar tudo isso e entender cada um desses conceitos. Eu vou ficando por aqui, inclusive à sua disposição. Mande para o professor Francisco, se você puder, as suas dúvidas, os seus questionamentos, inculcamentos. Eu quero saber o que você está sentindo sobre tudo isso aí, até para que eu possa te auxiliar dentro dessas aulas. Tá bom? Conto com vocês. Vou ficando por aqui. Agradeço a vocês a companhia. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho